E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje de novo. E sobre o que eu vou falar hoje? Sobre uma vitória que nós tivemos na justiça aí, sobre a isenção de CMS aqui no estado de São Paulo. Já vou falar sobre isso aí, mas antes eu tenho que dar dois recados especiais. Um recado especial e o recado de sempre, que é o primeiro recado especial sobre a petição que nós estamos fazendo para levar para os deputados sobre a nossa indignação com as mudanças na isenção de IPVA, isenção de CMS e tudo isso que o governo do estado de São Paulo está fazendo, essa bagunça que está fazendo na vida do PCD paulista. E você que é de fora do estado de São Paulo também pode assinar essa petição, que vai ajudar a essa lei não chegar onde você mora, tá bom? Então aqui na descrição desse vídeo tem o link, o primeiro comentário também é o link, você clica lá, você vai para a petição, que é fácil, só coloca seu nome, seu e-mail e coloca lá para assinar essa petição que você está assinando, essa petição, ok? Segundo recado é, se inscreva no canal, não se esquece, me acompanha gente, se inscreva no canal, primeira vez que está chegando esse vídeo aqui, está procurando sobre CMS, sobre carro PCD, então já se inscreve. Nesse canal aqui tem muita coisa, hoje está saindo 4h30 o vídeo do Toyota Yaris PCD, que ficou muito show de bola esse vídeo, então se inscreve no canal, me acompanha, ativa o sininho e segue lá no Instagram também, arroba Mundo Alto Oficial. Mas vamos ao assunto sem enrolar mais, ontem eu fiz uma livezinha que vocês estão vendo que todo dia eu entro aí 10, 15 minutos por dia para estar falando com vocês, batendo papo, respondendo perguntas e apareceu lá o doutor Tiago falando que ele tinha conseguido ontem uma liminar para conseguir comprar o carro com isenção de CMS para o cliente dele. Pediu para entrar em contato comigo, nós conversamos e ele me contou todo o caso que eu vou passar para vocês, que é uma vitória para a gente, tá ok? Primeira coisa contextualizando, vocês sabem que existia uma resolução do CONFAS, que foi alterada em 2015, 15, 16, não me lembro, que alterava o convênio de 2 para 4 anos o prazo para você obter suas isenções de ICMS. Aqui no estado de São Paulo, na época o governador Márcio França, ele não aceitou, ele não ratificou o convênio e no estado de São Paulo ficaram então 2 anos apenas. Mas nesse ano, em outubro especificamente, o governador João Doria foi lá e ratificou e colocou nessa ratificação que era para ter efeito imediato e retroativo. Então todo mundo que comprou um veículo antes do dia 26 de julho, acho que é dia 26, né? 26 de julho de 2018, seria obrigado a ficar 4 anos com o carro, não poderia vender, né? Porque a partir de 2018, começaria a contar o prazo aí de 4 anos para você comprar o seu carro com isenção de ICMS, para você conseguir trocar o seu carro com ICMS. Então você teria que comprar seu próximo carro só em 2022. E isso foi uma lei muito agressiva, agressiva no sentido de muitas pessoas estavam fazendo planos para a troca do veículo, né? Pô, tinha gente que já estava pensando, tem cliente minha aqui que estava fazendo o processo de isenções e falou, Nelson, cancela, porque eu não vou conseguir comprar, né? Não vai ser indeferido pela Secretaria do Estado. E o que aconteceu? O doutor Tiago, ele contou para mim que um cliente dele queria comprar esse carro. Então ele entrou com um processo primeiramente, né? Para ele conseguir vender o seu carro seminovo, o seu carro usado e não ser cobrado do ICMS, não ter uma cobrança futura do ICMS. Foi dado a liminar e depois teve uma segunda liminar que ele ganhou aqui, ó, no Tribunal de Justiça, o desembargador, eu vou colocar aqui, desse lado aqui, ó, uma imagem da decisão, né? Dessa liminar, uma parte da decisão que o desembargador entende que não se pode ter uma lei que retroage para 2018, cobrando você do seu carro, né? Impedindo você de vender o seu carro ou ter uma nova isenção. Vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Porque é um papo jurídico, eu não sou advogado, o doutor Tiago está me ajudando a entender isso daí e está muito solícito na parte de informar vocês, né? Sobre essa liminar que ele conseguiu. E o desembargador entende o seguinte, está até escrito na decisão lá que ele não se pode mudar as regras do jogo no meio do jogo. Se você entra no jogo de futebol e você sabe que vai jogar por 90 minutos, né? Você não pode falar, não, agora está valendo 4 gols, não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo, né? Então ele entende que não pode retroagir a lei. Por isso foi dado essa liminar, ele foi concedido essa liminar permitindo que ele obtenha a isenção, não compre o carro e obtenha a isenção de ICMS, né? Só com 2 anos, não precisando cumprir o prazo de 4 anos, como seria o normal agora, né? Então existe uma liminar permitindo o cliente do doutor Tiago que se compre o carro com 2 anos apenas. Ele vai conseguir a isenção de ICMS. Isso é uma vitória, porque mostra que o entendimento do desembargador, pelo menos desse desembargador, no Tribunal de Justiça, né? É que é contra as regras essa retroatividade da lei. A lei, ela não pode nunca retroagir para prejudicar o cidadão. Ela pode sim retroagir para beneficiar. Por exemplo, se hoje a alíquota de um posto é 15% e a 2 anos atrás era 5%, ela pode retroagir sim para você pegar a alíquota de 2 anos atrás. Mas se hoje é 5% e a 2 anos atrás era 15%, ela não pode retroagir para te prejudicar, tá? E o desembargador, ele diz isso aí, que a lei não pode retroagir. Por esse motivo, a pessoa vai ter sim o direito de isenção do ICMS. Ele conseguiu por essa liminar. Deixa eu só explicar para vocês o que é uma liminar, para que também a gente não crie um espírito de euforia antecipado. A liminar é uma decisão antecipada, né? Então, o desembargador entende, ele vê que legalmente tem sentido o que está se pedindo. Ele entende que é contra as regras, né? Contra a lei, aplicar uma lei retroativa, né? Aplicar essa, fazer essa aplicação imediata e retroativa 2018. Por isso, ele deu uma liminar. Significa que tem grande chance de vitória no final do julgamento. O que que está pegando aqui? Que a gente não pode garantir com todas as palavras, não, será sim, né? No final, é ganha a causa. Ninguém pode dizer isso por quê? Porque a Secretaria da Fazenda ainda não se manifestou. Ela não deu o argumento dela porque ela está retroagindo a lei até 2018, tá? Creio eu que não vai ter muito argumento, né? O advogado que está cuidando desse caso também crê que não terá argumento. Não tem sentido, né? A lei retroagir. Tem um especialista que diz o seguinte, né? Aquele consultor que diz o seguinte, Olha, o que que acontece é que o Confas é um órgão soberano. E quando ele decretou que deveria ser assinado em 2018, que deveria todo mundo passar pra quatro anos, o Márcio França, o governo de estado, não ratificou. Então, é por isso que está retroagindo. Porém, existe um argumento que vai dizer o seguinte, quem não quis ratificar foi o governo de estado. Então, é o governo de estado que arque hoje com esse prejuízo. E não cidadão. Não retroagir e fazer as pessoas que estavam já se programando pra comprar o carro, comprar o atrasado desse carro, ter que ficar mais dois anos com o carro, que muitas vezes não está servindo mais pra sua necessidade. Ou ter que pagar o imposto retroativo. Nada disso. Então, e é uma notícia fantástica pra gente, porque significa que sim, se você for atrás dos seus direitos, ou esse desembargador, no caso, né? Eu não vou divulgar nome, não vou divulgar nada. Eu não vou divulgar nome da advogada, nome do cliente, nome do desembargador, nada. Só que estou divulgando a informação pra que você saiba que sim, existe possibilidade de você, aqui no estado de São Paulo, que foi pego com as calças das mãos, querendo trocar de carro, e agora não pode mais entrar com esse pedido e ter uma liminar pra conseguir sim o ICMS pra comprar o seu carro com dois anos. Então, você pode sim, né? Que você muito provavelmente vai conseguir, né? Se o entendimento do desembargador for o mesmo, que a lei não pode retroagir, essa liminar pra conseguir comprar esse carro. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Na parte de justiça e contra o estado, a gente nunca pode garantir nada. Estou aqui pra informar vocês, né? Eu agradeço demais o doutor Tiago por ter entrado em contato conosco, com essa informação. É uma vitória pra vocês, porque se os desembargadores estão entendendo que é contra a lei você retroagir, é porque realmente é. Não se pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. Você comprou um carro pra ficar dois anos, agora você é obrigado a ficar quatro anos, isso tá errado, e tem grande chance de, no final desse processo, ser vitorioso, pelo entendimento aí, já antecipado, esse final antecipado aí, que o desembargador conseguiu pro cliente do doutor Tiago, tá bom? Entenderam a situação? Ficou alguma dúvida? Manda nos comentários do vídeo, escreve aí no comentário, que eu vou pegar e vou responder pra vocês. E vamos, vamos que vamos, vamos pra cima, não vamos desistir, vamos lutar pelos nossos direitos. Graças a Deus tem desembargadores aí, tem advogados brigando também, ajudando a gente a obter os nossos direitos, que são tão difíceis, tão suados e tão necessários, tá bom? Mais uma vez, espero ter ajudado, espero ter sido claro aí, na explicação, não sou advogado, então eu tive que entender o caso pra passar pra vocês, é uma vitória pra vocês aí, e vão conseguir aí, se vocês entrarem na justiça, tem grande chance de conseguir, essa liminar, pra conseguir também trocar, trocar esse carro, nessa situação aqui, com dois anos, tá bom? Grande brejo, eu sou o Nelson, e tchau!